E fuja a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei Isso! Estamos aqui para adorar! Vencendo bem Jesus, o glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória Vencendo bem Jesus O farém que chamou crente, a batalha já soou Crispa a frente do seu povo, fortidón já conquistou Vem, 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 retirada Seu furo já demonstrou Vencendo, vem, Jesus, glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem, Jesus Eis que glória refugente Sobre as correntes será E as nações, o reino da terra Com poder governará Vem, em paz e santidade Toda terra regerá Vem, 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 Jesus, glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus E por fim, renomizado As nações irão ajudar Todos grandes e pequenos Hoje o cristão tentará E os tempidos triunfantes Lá no céu irão plantar Vem, vem, Senhor, vem, Jesus, glória Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vem, vem, Senhor, vem, Jesus Vem, Senhor, vem, Jesus Amém?